Capítulo 9, Fim da Linha Galera, vamos encerrar o vídeo por aqui Não podemos perder o trem de vista Alguém viu uma estrada por aí? Eu trilho meus caminhos Fica de olho na estrada, então Aí, Sam, viria dirigir? Eu, bem queira Que pena, volta o cinto docinho Eu ia encerrar o vídeo, mas vamos continuar aqui Que bom que não é meu carro Ali, estou vendo o trem, estamos perto Não diminui Esquerda, motocicleta Tira ele pra estrada Ajuda aí, gurizada Temos um probleminha Sai do caminho Troquela esses malucos aí Bora, 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 bora Alinhamos no trem Meu Deus O Sam pegou o jipe lá Eu ia encerrar o vídeo, mas o jogo te leva Acha que ele vai ficar bem? Não sabia que se importava Bom, ele está com a presa Rolou um climinha na G Ei, viu onde eles colocaram a caixa enorme? Certo do motor Certo, então é nossa próxima parada Que nostalgia, gurizada Uncharted 2 Trem, correria, tiroteio Lança-chamas, helicóptero Morrendo a fute Merda Não dá pra escalar Opa Elefante Ai, ai Deixa eu pensar aqui que é comigo agora Gura aqui Cuidado onde pisa Tá Vamos tentar o outro lado Ai, ai, ai Com calma Acordo ali Ok, bom Já é um avanço Estamos no final do game, gurizada Ops Peraí, peraí Aqui é a janela aberta Não tinha a janela aberta aqui? Ali Aqui fora Ah, merda Temos companhia Homens do azar Bom, ainda temos o elemento surpresa É, vamos na manha Eu falo isso todas as vezes, né A Nadine já tá lá do outro lado Ai Vamos pegar esse titilo aqui na... Ai, 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 ai Boa Nadine Nadine Que apelão esse jogo O cara vende de tudo que é lado Nossa Esse jogo apela demais, demais, demais Pra que esses idiotas? Desdraçado Pega no chão Morre, seu vadio. Derrubei uma moto ali. Ah, meu Deus. Morre, filho da puta. Aqui não faça. Faça sim. Olha o tanquezinho. Oh, dipropano. Continua. Temos que chegar até o motor. Uhul. Capotando motoca. Show de bola. Diana Chloé, mortal. Carro se aproximando. Alguma notícia boa? Não. Só para saber. Uhul. Carro, moto, vai tudo de pau. Continua avançando. Não cai, não cai, não cai. Ah, esses otários estão nos atrasando. A gente precisa ir mais rápido. Então vamos. Então vamos correr. Mendura do trator. Ai ai ai. Pula, garota. Aqui. Ah, não tem munição. Uhul, zerado de munição. Meu Deus. Sai daí. Ah. Essa arma é top. Precisamos avançar. Morre, vagabundo. Escolar. Certo. Escolar. tirador! Guarda a mão e fora. Não tem para onde ir. Acerta um só. Vamos, protetor! Boa garota Tô tentando, tô tentando Um troféuzinho ali pela granada Não dá pra subir nesse caminhão Deve ter como passar aqui Não vejo como Nossa, que loucura Não tem como sair daqui Tem sim, tem sim Bora Toca, 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 toca A Dini vai ter que ajudar Sai, 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 sai Ah, precisamos de outro carro Vou pular aqui então Nossa Precisava de outro carro e eu destruí o outro carro Será que a gente vai morrer? Será que a gente vai morrer? Não tem como sair daqui Aaaaah Conseguimos Essa foi difícil Isso é uma perrada Agora disintegrue Termina nur hands Vou até em baixo Sem bala Vou pegar umas armas ai galera Não, não cai, não cai, não cai Eu só queria me proteger ali, vocês todo o carnaval A gente precisa continuar avançando É moto infinita, meu Deus Não tem como sair daqui Essa arma é bom Não tem como sair daqui Não tem como sair daqui Bloqueado de novo Não tem como sair daqui Cuidado Abaixa a cabeça Boa garota Acabou A granada também Não tem como sair daqui Não tem como sair daqui Não tem como sair daqui Nossa impossível Não tem como sair daqui Agora Não tem como sair daqui Agora Não tem como sair daqui 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 Isso Vai explodir a qualquer momento Vai explodir a qualquer momento Não tem como sair daqui Não tem como sair daqui Não tem como sair daqui Tem atiradores também Precisa de ajuda? Não Fantástico Onde? 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 Morre vagabundo Boa garota No tanque de propano O cara é um O que é que tá dirigindo esse caminhão? Bem, a dianteira do trem tá logo em frente Trocar a presa por uma bomba, sequestrar um trem, o WhatsApp deve ter levado meses planejando isso A melhor parte é que a gente é ruim no plano todo A gente tá quase lá Não abre Deixa eu ajudar Isso é muito pesado Vai, vem Que loucura O plano dele é instigar o ponto Como ele fala antes Daquelas conversas do final Ok, vai você Esse azar vai saltar daqui a pouco e vai dar merda Nadine, deixa eu me mexer Nadine Olha aí, olha a merda Dá pra deslizar por aqui, vamos Ó o motorzinho ali, batendo biela Não Não Não, 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 não O que foi? Soldaram isso aqui? Nada Ei, a escotilha Que escotilha É só não pensando o que tá passando, vai lá Vai, vai que vai chegar na cidade Vamos Vamos Alguma coisa? Soldaram também Deve ter outro jeito Se tiver alguma ideia pode falar Um controle Quê? Olha lá, uma casa de máquinas Se a gente chegar lá podemos desviar o trem e ganhar tem Ah, mas é assim Ah, droga Não tem ver essa puta, não estou tentando ganhar nada Viu direto Aperta Nadine Ah, que droga Aí rapazes, vocês não vivem sem mim Cai, seu trouxa Não tenho muito tempo Pessoal, que final alucinante Que correria, que loucura Que sensacional Queria atirar nesses caras Minha nossa Ei, Sam Olha Temos que mudar o trem para o outro no trilho Onde é que eu fui parar? Ah, agora? Fiquei para trás Já está lá Casa de controle Sam 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 Ah, cadê a Nadine? De volta ao trem Temos que virar o controle Não temos tempo para isso Aí, otários Podem nos dar um segundo Ali tem Merda Aqui nem está vindo Beleza Pronto, areia limpo Vagabundo Beleza Que volta ao controle Empurra Ah Na hora Merda, Nadine Precisa alguma Espera, espera Precisa mesmo? Parece que ela sabe se virar Não é uma grande não Não é uma grande não O caráter do Tichu é muito duvidoso Se deixar ele, deixa todo mundo morrer Era isso Então vamos pegar e perseguir o trem para salvar a Nadine, galera Porque a bomba está ali ainda Ok Lá está o trem Mas como é que eu vou subir nele? Não estou vendo pontes Olha a cagada Comprezamentos Ok Lá está o trem Mas como é que eu vou subir nele? Talvez dê para pular nele Sacoca, derrama quando se precisa Ali, ó Uoooooo Nossa Muda senhora Estou achando que ela é mais louca que o Drake Apagou Não acredito que funcionou Ah, meu Deus A ponte Merda Merda Sobe logo Eu dei oportunidade de revidar nesse cara agora Por que demorou tanto? Eu vim de trem, amiga Agora a gente vai cagar ele a pau Olha, eu sempre me considerei um cara paciente Mas vocês, vagabundas, me tiram do sério Seu grosso Vem, mostra como se faz Agora tu não vai me acertar que nem da outra vez Porque ele é da puta Toma Toma na barriga na cara Filho da puta Toma seu otário Arriscariam suas vidas? E pelo quê? Uma cidade de camponeses? Cara, você é insuportável O sangue de reis antigos corre em minhas veias Meu povo ressurgirá Ai Quase Não devia ter vindo aqui Não devia ter ido embora É difícil o jogo não Não te dá muita liberdade pra atacar e pra defender Toma O Kuruto na nuca, seu desgraçado Toma, fé da puta Uh Vandame É dela também Isso é tudo que você tem a perder A bomba? Eu posso comprar outra Eu queimarei sua cidade Seu povo Vamos acabar com isso Ah, é nós agora Uh, filha da puta Vou te fazer sofrer Que engraçado Morre Eu tô esquivando Caramba Olha aí, ela não esquiva Revida, guria do cacete Era só pra dar uma sequência nele O meu tempo acabou E você? Adi, tô indo Agora tem consciência Defendiu-se Descer Vai jogo, me deixa jogar Muito ruim o combate corpo a corpo com esse jogo Ah merda, quem a fez amigo é, a ponte Cala a bobluta Vamos acabar com isso Vai Você é um velho Você arruinou tudo, tudo Tom, a publicação tem sido tão bela Por que você não morreu? Empaulada na cara Terminamos aqui Acha que venceram? Ainda tem muito mais Como o jovem rei, vocês não conseguiram nada Mata esse cara É como você disse O progresso Exige sacrifício Fraser, temos que ir Tias convencidas Corre Vamos Vamos Vai, tem que ser Vai Levanta Vai, vai, vai Nossa Nossa Começa a subir Por favor Nossa Sam Subo, eu pego vocês Nossa É tudo músculo É isso que todo mundo diz Vem, vem Nossa Obrigada Como é que vocês saíram dessa? Sabe, eu não entendi nada ainda E O Asav? Foi embora junto com o Trim Bom, ele bem que merecia isso Uau Matamos o gurizada A gente mandou ver Foi mesmo Então Qual o futuro De Nadine Ross Casar com Sam Retomar a Shoreline Dominar o comércio de armas Cansei da Shoreline Sério Sério Eu pensei em dar mais uma chance Pra essa coisa de caçar o tesouro Conhece algum babaca que precise de uma parceira? Ah, tá Você não Ok Desculpa, só trabalho com profissionais Ah, então tá E cadê a presa? Acho que Ai meu Deus Que? Salve Eu tava só brincando Tá aqui Sua cara Au Trolô Droga Era meu último cigarro Nossa, que beleza É E quanto acham Que a gente ganha por essa belezinha? Bom Com certeza O Ministério da Cultura vai Pagar É Muito bem Né? Parceira Cotovelo Vocês são engraçadas Ministério da Cultura Ah meu Deus Era sério Galera Interação assim Mais rápida Mas em resumo Um jogo incrível Um jogo Fantástico A relação da Chloe E da Nadine Evoluindo ao longo da história É muito legal E mais uma vez Agradeço a todos E vamos curtir Esse finalzinho aí Da nossa Primeira série Iniciada E finalizada Aqui no canal Espero que Muitas outras venham E é isso aí Valeu Ah quase esqueço De reforçar Se ainda não se inscreveram No canal Não deixem de se inscrever Deixar um gostei Nos vídeos Comentem Se esse tipo de Gameplay É o que Que agrada Se tá bacana Se gostaram da interação Enfim Toda e qualquer crítica É bem vinda Nesse início de trabalho Que a gente tá Se propondo a fazer aí Muito bacana E agora sim Valeu Grisada Um grande abraço